Isso aqui ó, aparece aqui, aparece aqui, tá longe ó, olha pra cá, olha pra cá, pegando umas manguinhas aqui ó, bem pertinho aqui da manga. Pegando as mangas, deixa eu ver uma, pertinho aqui ó, madrinha, pegando essa ali, uma madrinha aqui, pegando as mangas galera ó, aqui ó, pertinho aqui, é alta demais, com a altura, olha aí, muitas mangas galera, olha aí ó, só daqui, olha aí, manga, você não tá tendo madura aqui nesse lugar onde eu tô, mas tem muita madura, tamo junto galera, vou descer ali, vixi, aqui é uma pra descer, vixi, é uma pra descer mano, e agora, como é que eu vou descer aqui? Ai, dá certo, misericórdia, peraí. Vaca, você bota aí, rapaz, bota essa vaca papai, bota essa vaca papai, bota essa vaca, né, né, eu vou descer. Vai rapaz, apete minha manga. Fica quieta. Não come, come a outra manga. Cai a outra, vaca Vaca Cai a outra Vou dar a outra para ela Vai, joga para ela Fica quieto aí Pai, a vaca gosta de manga, gosta? Gosta Manga Aqui é a manga Ah, não viu? Não, é essa aqui Joga para ela Corte Pronto Agora bate a outra Que é a Tchau 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 Tchau